Olá alunos, hoje nós vamos falar sobre o que provoca os movimentos, as causas do movimento. E vamos falar das leis que regem o movimento. São três leis formuladas por Isaac Newton. Ora, o que provoca os movimentos? Quais são os agentes físicos responsáveis pelo movimento? Sabemos já, são as forças. Quando nós chutamos uma bola, nós aplicamos uma força. Sobre a bola, para que ela se coloque em movimento. Newton definiu com clareza o conceito de força. Uma força impressa, de acordo com Newton, é uma ação exercida sobre um corpo a fim de mudar o seu estado, seja de repouso ou de se mover uniformemente para adiante em uma linha reta. Ou seja, forças, nós dizemos, que alteram o estado de movimento de um corpo. São os agentes físicos responsáveis pelo movimento. Muitas vezes é bom estabelecer uma distinção entre força e interação. Força é um particular tipo de interação, mas o conceito de interação é um pouco mais geral. Já explicamos isso. Muito bem. Forças são grandezas vetoriais porque o resultado da aplicação de uma força depende da intensidade da força. Ou seja, depende do módulo da força. Depende da direção. Sim, se aplicarmos uma força em uma direção, o objeto vai se deslocar nessa direção. E depende do sentido. Ele pode sempre empurrar ou puxar o objeto. De forma que força é uma grandeza vetorial. Nós dizemos que a força pode ser caracterizada pelas suas componentes. Essa é a componente X da força, a componente Y da força e a componente Z da força. Lembre-se que é de uma maneira bastante análoga o que fizemos para a posição, para a velocidade e para a aceleração. Força é uma grandeza vetorial. E é importante em todos os problemas de mecânica saber identificar as forças. Nós chamamos isso de diagrama do corpo livre. Você considera cada corpo e analisa as forças que agem sobre ele. Aqui tem o exemplo de um livro sobre a mesa. Você precisa sempre entender quais são as forças. E se aprender a identificar as forças. Então vamos começar por esse ponto. Nós temos forças ditas forças à distância. Ou seja, os objetos podem exercer forças entre si sem a necessidade deles estarem em contato. É isso mesmo. Eles podem estar bem longe. Um do outro. Como o Sol e os planetas. Forças à distância. Conhecemos três tipos de forças à distância, pelo menos. A força gravitacional, sobre a qual nós já falamos. É uma força à distância. Ela segue, obedece à lei de Newton da gravitação universal. A força magnética, ela se refere à força sobre um objeto numa região que existe, um campo magnético. Ela é dada por essa expressão, força igual a carga elétrica. Ela só age sobre objetos que são dotados de carga e que têm uma certa velocidade quando estão na presença de um corpo magnético. Então, força igual a Q vezes V vetor B, ou seja, o módulo da força é igual a Q vezes o módulo de Q vezes o módulo de V vezes o módulo de B vezes o módulo de B vezes seno do ângulo teto. De forma que esse é um tipo de força, força magnética, temos também as forças elétricas e assim por diante. São forças, forças à distância, não há necessidade dos objetos estarem um ao lado do outro, em contato. Temos forças que resultam de diferenças de pressão. Newton já havia percebido a existência desse tipo de força. Uma delas é o empuxo. Isso mesmo, o peso aparente dos objetos colocados no interior de um líquido, ele é na realidade aparente na medida em que ele é menor do que o peso do objeto quando ele está no ar. Temos aqui um vídeo sobre o empuxo. Nessa demonstração da força de empuxo, usaremos um tubo transparente contendo água, um dinamômetro de mola, que é um instrumento para medir força, e usaremos também um corpo cilíndrico de PVC. Inicialmente, iremos pendurar o corpo cilíndrico no dinamômetro, e ele irá indicar o valor da força-peso deste corpo em newtons. Ao mergulharmos o corpo lentamente na água, vemos que a marcação da força no dinamômetro vai diminuindo gradualmente, indicando um peso aparente. Isso acontece, pois ao mergulharmos o corpo na água, ele passa a receber uma força para cima, chamada de empuxo. O empuxo é a força exercida pela água sobre o corpo devido à diferença de pressão da água da parte mais imersa e da parte mais próxima da superfície. Quanto mais ele é mergulhado, mais força de empuxo ele recebe, e o dinamômetro fica cada vez mais aliviado, como se o peso do corpo ficasse menor. Porém, o peso do corpo fica inalterado, dentro da água ou fora dela. O empuxo é que pode ser variado de acordo com o peso do líquido deslocado pelo corpo. As forças de sustentação na asa de um avião são forças também que resultam de diferenças de pressão. Temos forças viscosas quando um objeto está se movimentando no interior de um líquido. Essas forças, no caso de pequenas velocidades do objeto, essa força é dada por F igual a menos B vezes V. Ela sempre age no sentido de impedir o movimento. É por isso que tem esse sinal menos aqui, V. Muito bem, temos aqui mais um vídeo de forças viscosas. Quando uma bolinha, por exemplo, se move no interior de um fluido. Neste vídeo, iremos utilizar uma proveta contendo óleo de soja e uma seringa contendo água com corante azul. Vamos colocar os dois líquidos em interação e ver o que acontece. Como o óleo de soja é menos denso que a água, as gotas que saem da seringa formam pequenas esferas que descem através da proveta. Além disso, o óleo e a água não se misturam. Por as gotas de água serem pequenas, elas caem com baixa velocidade e logo atingem a velocidade terminal de queda, ou seja, com velocidade constante e sem aceleração. Neste regime, o peso da gota se equilibra com a força de empuxo e com a força viscosa devido ao seu movimento com relação ao óleo. Esse regime é chamado de laminar, no qual há um movimento ordenado das partículas aonde as camadas não se misturam e a velocidade é constante. No nosso experimento, é importante destacar que as gotas devem ser pequenas comparadas com o diâmetro do tubo. Forças viscosas em esferas muito grandes ou pesadas demais não atingiriam o regime laminar dentro desta proveta. Já gotas pequenas se movimentam em regime laminar com velocidades baixas e constantes. Mas as forças importantes com as quais a gente tem que lidar no dia a dia são forças de contato, isso mesmo. Quando um objeto está em contato com o outro objeto, em contato mesmo, tão em contato que os átomos de um objeto interagem com os átomos do outro objeto. São três forças que a gente tem que analisar. É claro que o interessante seria analisar essas forças à luz das forças intermoleculares e interatômicas. Essas forças são tais que quando os átomos ou as moléculas estão muito próximas, essas forças são forças repulsivas. No entanto, quando você aumenta a distância entre os objetos, as forças são atrativas. Isso é importante para a gente entender aqui a força de atrito ali daquele lado e, nesse caso, a força normal. Então, a primeira força que a gente precisa sempre considerar é a força normal. O que é a força normal? A força normal é quando você tem um objeto colocado sobre um outro, como um livro sobre a mesa. O que acontece? Os átomos da mesa, que estão praticamente em contato com os átomos do livro, eles exercem uma força sobre os átomos do livro, no sentido de, sim, eles estão, na verdade, exercendo uma força repulsiva. É a impenetrabilidade da matéria. A matéria é tal que ela é impenetrável por conta dessas forças repulsivas. De forma que, se um objeto está em contato com o outro, empurrando o outro, ou localizado sobre o outro, você deve sempre colocar a força normal. A força normal é sempre perpendicular às superfícies em contato e a força normal sobre esse objeto, ela tem essa direção perpendicular às superfícies e esse sentido. E a outra tem um sentido oposto. Nós vamos ver isso depois no caso da lei da ação e da reação. Uma outra força importante é a força de atrito. Os átomos, quando eles percebem que os demais estão se afastando, estes átomos exercem forças atrativas, procurando impedir o movimento. Essa é uma força muito comum, a força de atrito. Ela tem sempre o sentido contrário ao do movimento, isso é importante. E ela tem a direção das superfícies em contato e ela é uma força do tipo preguiçosa. Ela só age na medida que ela é solicitada. É por isso que a força de atrito, ela depende da força que é aplicada. Até um determinado ponto, ela é igual à força aplicada. No entanto, depois de um determinado valor da força aplicada, essa força é igual a uma constante, conhecida como coeficiente de atrito dinâmico. Não vamos fazer muita diferença entre estes dois, vezes a normal. De forma que o módulo da força de atrito é igual a mi, um coeficiente de atrito, vezes n. E, finalmente, um outro tipo de força, uma força exercida por molas, que são forças elásticas. Elas sempre agem de tal forma que a força depende da coordenada X, que é a coordenada a partir da posição de equilíbrio da mola, quando a mola não está sendo solicitada. De forma que, para os pontos à direita, essa força é no sentido de voltar para a posição de equilíbrio. Quando nós comprimimos a mola, X é negativo e a força tem o sentido oposto ao anterior. De forma que, quando nós comprimimos, a mola exerce uma força que, quando construímos a coordenada a partir do ponto de equilíbrio, essa força é uma força positiva. Temos aqui um pequeno vídeo sobre forças elásticas. No experimento a seguir, utilizaremos uma mola helicoidal feita de aço para que a deformação seja do tipo elástico. Assim, quando cessar da força deformadora, a mola deve retornar ao seu tamanho original. Ao contrário do que aconteceria numa deformação do tipo plástico, na qual, mesmo que cessar da força, a mola não retornaria ao seu tamanho original. Iremos pendurar a mola num suporte e colocar um porta-massas na outra extremidade. Ao colocarmos uma massa, a mola irá esticar por causa da força-peso da massa. Colocando-se uma segunda massa igual à primeira, a mola irá se esticar duas vezes mais. Essa é a chamada lei de Hooke, na qual a força deformadora é diretamente proporcional à deformação. Agora iremos pendurar uma segunda mola, diferente da primeira, e vamos colocar o mesmo peso sob ela. A segunda mola estica mais do que a primeira, pois há uma diferença na sua constante elástica. Muitas vezes também falamos de forças exercidas por cordas, forças de tração, são forças bastante comuns. De forma que o primeiro passo é sempre, no caso da dinâmica, identificar todas as forças que agem sobre um corpo. Se ele está dentro de um líquido, devemos levar em conta a força de empuxo. Se ele se move dentro do líquido, devemos levar em conta a força viscosa. Se ele está sob uma mesa, devemos levar em conta a força normal. Se nós puxamos um corpo, sobre ele vamos encontrar uma força de atrito exercido pelo outro corpo sobre o qual ele está. O fato é que o primeiro passo no estudo da mecânica consiste nisso, identificar as forças. Nós vamos trabalhar muito com a força gravitacional, com a força elástica, com a força normal, eventualmente com uma força elétrica e assim para diante. São as forças com as quais nós temos que lidar no dia a dia, no cotidiano, na força de atrito e assim para diante. Muito bem, já sabemos então quais são as causas do movimento. Agora, nós vamos falar das leis do movimento. Três leis do movimento. Leis essas enunciadas ou formuladas por Newton. E ele publicou o trabalho das suas investigações num livro conhecido como Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Hoje em dia chamamos esse, ou denominamos essa obra, porque é com três volumes, na verdade, de Os Principia. Marcaram época. Ora, Nos Principia, Newton enuncia as leis do movimento, além do trabalho dele sobre a lei da gravitação universal. Ou seja, duas grandes contribuições numa obra só. Entendida essa obra como sendo constituída por três volumes. Muito bem, então nesse livro que se tornou famoso, nessa obra que se tornou famosa, Newton enuncia as leis que passaram a ser conhecidas como as leis da mecânica. A primeira lei, que é a mais difícil de ser entendida, é conhecida como lei de inércia. Olha, como ela é formulada, nós vamos apresentar agora a formulação da lei de inércia. Mas é importante entender o significado mais profundo dessa lei conhecida como lei de inércia. A lei de inércia, ela se refere a uma atitude, muitas vezes, das pessoas. Ou seja, permanecer como está se não for solicitado por meio de uma ação. É isso mesmo. Um corpo que não esteja sob a ação de uma força, ou que ele esteja sob a ação de várias forças, mas de tal maneira que a força resultante é igual a zero, então, se ele não estiver sob a ação de forças, esse corpo, ele vai permanecer em repouso se ele estava em repouso. Ou, ele vai ter um movimento que é um movimento retilíneo e uniforme, ou seja, a trajetória em uma linha reta e a velocidade constante. Essa é a primeira lei. ou seja, ele tende a permanecer como está a lei da inércia. Se ele estava em um movimento uniforme, ele há de continuar com o movimento uniforme se ele não estiver sendo solicitado por uma força, se nenhuma força estiver agindo sobre ele. Então, essa é a primeira lei conhecida como lei da inércia. Se refere, então, a essa característica. A lei da inércia fora percebida por Galileu. Ele afirma o seguinte, a velocidade uma vez imprimida um corpo será mantida. Isto, inércia. Enquanto estiverem removidas as causas externas, removidas as forças. Condição essa que é encontrada nos planos horizontais e assim por diante. Segue-se daí que o movimento em um plano horizontal é perpétuo. pois se a velocidade for uniforme não poderá ser diminuída ou retardada e muito menos destruída. Galileu entendeu bem o princípio da inércia. Muito bem. Mas, temos aqui vários exemplos, consequências da lei da inércia. Um passageiro, quando o ônibus dá uma brecada, a tendência do passageiro é continuar como estava. Isso, com a mesma velocidade. Quem parou foi o ônibus. Então, ele continua em movimento. causando acidentes, claro. Quando batemos o cabo de um martelo, quando temos um acidente, são exemplos da lei da inércia. A tendência dos corpos é de continuar como eles estavam. Muito bem. Agora, vejam, hoje a gente entende a lei da inércia de um jeito um pouco diferente do que foi proposto do que foi proposto por Galileu e talvez pelo próprio Newton, porque essas ideias começaram a surgir no final do século XIX. Hoje, sabemos que a lei da inércia na verdade, ela estipula, ela estabelece um conjunto de referenciais, conhecidos como referenciais inerciais. são essenciais no estudo da mecânica, os referenciais inerciais. O que é um referencial inercial? A primeira lei estabelece o que é um referencial inercial. Um referencial é inercial quando uma partícula que não esteja sob a ação de forças tem um movimento retilíneo, uniforme, ou ela está em repouso se ela já começou em repouso. Então, temos aqui uma definição de referenciais inerciais. Referenciais inerciais são aqueles referenciais para os quais vale a primeira lei de Newton. Isso é fundamental. A gente pode provar também que se um referencial for inercial, qualquer outro referencial que esteja em movimento retilíneo e uniforme em relação a esse também é um referencial inercial. Então, hoje entendemos que a primeira lei de Newton estabelece um conjunto de referenciais conhecidos como referenciais inerciais. Para os referenciais inerciais, para esses referenciais, vale essa lei. Vale essa lei. Que lei é essa? a famosa segunda lei de Newton. Essa segunda lei de Newton estabelece uma relação bastante simples entre o agente que provoca o movimento, que é a força, e a consequência desse agente, que é provocar uma aceleração. De forma que o efeito de uma força agindo sobre um corpo é o de produzir uma aceleração nesse corpo. Ora, essa segunda lei de Newton então se escreve desta forma. F é igual ao produto da massa, a massa nós já falamos sobre esse conceito, da massa do corpo, vezes a aceleração. então esta é a lei fundamental da mecânica. E é fácil guardar essa lei na cabeça porque ela é muito simples. Força é igual a massa vezes a aceleração. Agora, veja, na realidade esta segunda lei de Newton muitas vezes as pessoas não percebem qual é a profundidade desta lei. Porque esta lei a gente prefere escrever esta lei da seguinte forma. Força é igual a massa vezes D2R Dt2. E é o vetor posição. A derivada segunda do vetor posição. então o problema da mecânica newtoniana é uma vez conhecida a força determine a posição determinar a posição. Esse é o problema central da mecânica. A relação entre força e aceleração é muito fácil mas eu quero saber muitas vezes qual a velocidade qual a posição na qual se encontra a partícula como se chama do tempo. E é para isso que a segunda lei de Newton é útil mas o que a gente quer da lei de Newton é estabelecer a posição da partícula e a velocidade da partícula como função do tempo a partir dessa equação. Ela é uma equação a rigor como nós chamamos uma equação diferencial mas o que a gente quer a rigor é determinar a posição determinar a velocidade o que não é muitas vezes fácil não é muitas vezes uma tarefa fácil essas equações são complicadas para a gente resolver o que significa resolver a equação determinar a posição determinar a velocidade hora na realidade poderíamos pensar em três equações porque nós estamos falando de componentes fx igual a m vezes a x fy igual a m vezes a y e fz igual a m vezes a z é curioso que se eu fizer f igual a zero se eu fizer f igual a zero posso demonstrar que se f for igual a zero o movimento será um movimento retiníneo e uniforme trajetória é uma reta e a velocidade é constante ao longo eu posso demonstrar isso então parece que a gente demonstrou a primeira lei não é verdade por quê? porque nós já sabemos que força igual a massa vezes a aceleração é válido para um sistema inercial ou seja nós acabamos de conferir que de fato essa lei vale para sistemas ditos sistemas inerciais mas o pressuposto é que essa lei só vale para sistemas ditos sistemas inerciais para sistemas não inerciais a lei de Newton não tem essa forma não o movimento é muito mais complexo mesmo na ausência de forças muito bem então essa é uma primeira questão a segunda questão é a seguinte nós vamos encontrar soluções para essa equação f igual a m vezes d2r dt2 de tal maneira que as soluções dependem das condições iniciais o que são as condições iniciais? a posição quando começa o movimento no sistema de tempo t igual a zero inicial significa isso no início t igual a zero consideramos um instante de tempo inicial então as soluções elas são tais que eu preciso especificar a posição do objeto no instante de tempo de t de tempo t igual a zero bem como a velocidade no instante de tempo t igual a zero ou seja as condições iniciais tem que ser dadas como o movimento começou porque a solução depende das condições iniciais que são a velocidade e a posição no instante inicial muito bem a terceira lei de Newton esta lei também é conhecida como lei da ação e da reação ela grosso modo estipula que as forças nunca aparecem sozinhas não ela sempre aparece em dupla duas forças sempre se eu exercer uma força sobre um objeto o objeto exerce uma força sobre mim em resumo as forças sempre aparecem aos pares é claro que não sobre o mesmo objeto uma força aparece sobre um e a outra força aparece sobre um outro objeto então a terceira lei de Newton poderia ser enunciada assim para toda força que surgir num corpo como resultado da interação com o segundo corpo estamos falando de dois corpos deve surgir nesse segundo uma outra força chamada força de reação cuja intensidade e direção são as mesmas da primeira mas cujo sentido é o oposto daquela força ou seja se eu empurro um carro com uma força digamos com essa mão F1 então o carro exerce uma força sobre mim que é a força de reação e essa força de reação tem o mesmo módulo a mesma direção mas o sentido oposto se eu empurrar com a segunda mão uma força F2 o carro exerce uma força sobre mim que eu estou chamando de R2 então uma força é aplicada sobre o carro a outra força é aplicada sobre mim por exemplo nesse caso se eu chuto uma bola a bola eu exerço uma força sobre a bola e a bola exerce uma força sobre o meu pé ação e reação se eu puxar uma mola ela também há de exercer uma força sobre mim só que são forças diferentes no sentido de que uma força é aplicada sobre um corpo e a outra força é aplicada sobre o outro corpo que interage com esse elas tem o mesmo módulo a mesma direção mas tem sentidos opostos e isso é uma característica extremamente importante vamos ver aqui um pequeno vídeo que ilustra a ação e a reação no experimento a seguir usaremos pesos de chumbo e dois carrinhos de mesma massa com ímãs fixados na parte posterior e com a mesma polaridade voltada para fora assim quando aproximarmos os carrinhos haverá forças de repulsão entre eles posicionando os carrinhos bem próximos um do outro e soltando-os simultaneamente veremos que os dois percorrem praticamente a mesma distância como as forças aplicadas nos carrinhos são iguais e as massas também ambos irão adquirir a mesma aceleração enquanto perdurar a ação das forças porém quando acrescentamos mais massa sobre um dos carrinhos colocando pesos de chumbo em um deles veremos que a aceleração muda drasticamente mantendo-se a força constante quanto maior a massa do conjunto menor a aceleração adquirida por essa massa esse vídeo ilustra as três leis de Newton de forma simultânea a lei da inércia a lei fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação o fato é que essas essas leis são as leis que regem o movimento de uma partícula veja que a mecânica newtoniana é a mecânica do ponto no caso do movimento dos corpos rígidos essa lei ou uma lei análoga a essa há de ser escrita mas agora não em termos de força mas em termos de momento angular e torque o fato é que em se tratando de corpos rígidos nós precisamos agora de uma outra lei ou de uma outra dinâmica agora uma dinâmica formulada em termos de forças e em termos de torques aplicados por essas forças e em termos Legenda Adriana Zanotto